Bem amigos e amigas, estamos de volta aqui no Arraiar do Amir Propaganda, onde desde o mês de junho nós estamos levando muita alegria para a sua casa, através das lives e também dos vídeos. Peço a você que se inscreva, inscreva-se no meu canal no Youtube, você que me segue no Instagram e também no Facebook, muito obrigado a todos e a todas. E estamos neste domingo, dia 19 de julho nesta tarde de hoje, levando muita alegria para a sua casa. Antes de começar o nosso trabalho aqui em nosso cenário, eu quero mandar um alô para meu amigo Laerte da Sidoca Kids Moda em Tibiri 2, aqui na entrada da feira e também lá em Marcos Moura. Quero mandar também um alô para meu amigo Martins Ferragens, aqui em Tibiri 2, o qual o pai dele é sanfoneiro, meu amigo Valemar. Quero também mandar um alô para ele que pediu, o meu amigo Edinaldo do Edelícia, do Mercadinho Edelícia, aqui em Santa Rita. Mas meus amigos e minhas amigas, estamos aqui naturalmente e eu tenho a honra de apresentar nesta tarde de hoje o forró Asa Branca e Companhia. Eu disse Asa Branca e Companhia. Este sanfoneiro aqui, minha gente, ele é deficiente visual dos dois olhos. É um verdadeiro profissional, uma pessoa que eu admiro muito, não só a minha pessoa, mas muita gente que tem lhe acompanhado durante sua jornada de trabalho. Com vocês, forró Asa Branca e Companhia. Dá-lhe, Léo! Dá-lhe, Léo! Dá-lhe, Léo! Dá-lhe, Léo! Dá-lhe, Léo! Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí